Olá, salve Maria Imaculada! Como é bom ter você aqui no nosso canal Parábolas de Fé acompanhando os vídeos. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia. Aproveito já para te convidar, a você que ainda não é um inscrito, a se inscrever e ativar o sininho. É gratuito, é rápido e fácil e ajuda em muito canal a crescer, a chegar a mais pessoas. Aproveite e deixe um like, um joinha no vídeo e o seu comentário, o seu amém. Deus abençoe, salve Maria Imaculada! E vamos agora acompanhar o Santo Evangelho de hoje comentado. Antes, nos colocando na presença de Deus rezando. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui. Que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de hoje, segundo São Mateus, capítulo 13, versículos de 44 a 46. Naquele tempo, disse Jesus à multidão. O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, Mãe do puro amor. Dá-nos a graça da obediência e da docilidade à palavra de Deus, para que, repletos de sabedoria, possamos irradiar a luz de Cristo em nossos corações. Amém. Vamos, então, refletir, meditar este Santo Evangelho de hoje. Nós vemos que Jesus, falando ali à multidão, ele diz que o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo, e um homem o encontra. Ele conta aqui duas parábolas, né? Esse tesouro que estava escondido no campo e o homem o encontrou. Ele não estava procurando o tesouro, mas o encontrou. A segunda parábola diz que é um comprador que está procurando pérolas preciosas. E aí, quando encontra esta pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Então, temos aqui nas parábolas, nas duas parábolas, duas situações que nos fazem refletir, colocar, né? A parábola nos auxilia a nos colocarmos no lugar dessas pessoas da parábola. A parábola nos ajuda a entender melhor o que é o reino dos céus, de que maneira ele acontece em nossa vida. Então, veja bem, pela primeira parábola, nós vemos que este homem, ele se depara com o tesouro escondido no campo. O reino dos céus, às vezes, ele vem até nós, sem nós estarmos procurando. Muitas vezes, ouvimos uma palavra, né? Aquela pessoa que, muitas vezes, está distante de Deus e escuta uma música, escuta uma pregação. Algum amigo seu que diz algo que o ilumina, o desperta. É como que um tesouro que estava escondido, que brilhou ali à sua vista, ao seu pensamento. E aí, essa pessoa diz, opa, aí tem algo de especial, é um tesouro que estava escondido, que eu não reparei. E aí, essa pessoa, ela, o que que ela faz? Ela fica em silêncio, mantém ali o tesouro escondido, mas ela, por dentro, ela está com uma alegria imensa, porque encontrou algo de extraordinário na fé, na palavra de Deus, numa pregação. E aí, ela começa a vender os seus bens e compra aquele campo. O que é vender os seus bens? Vender os seus bens é aquilo que eu dava valor antes. Pode ser que os meus anseios, os meus desejos eram ter o carro do ano, ficar rico, milionário, ter grande poder neste mundo, ficar famoso, isso e aquilo. Ela vende tudo isso, ou seja, aquilo não tinha mais o valor que ela imaginava que tinha. Mas, esse novo brilho, esse novo tesouro que fez brilhar no seu coração, ela busca agora esse tesouro, ou seja, a fé busca o amor de Deus. E as outras coisas ficam para trás, perdem o seu valor. E aí, essa pessoa, ela vende todos os seus bens e compra aquele campo. É nesse sentido que isso que ela encontrou tem um valor novo, que a faz feliz, que a enche de alegria, que dá sentido à sua vida, à sua existência. E aí, ela vai ficar em busca disso, diariamente vai buscar se aprofundar e se aproximar cada vez mais deste tesouro que é a fé, que é se aproximar de Deus, do seu amor, da sua misericórdia. Agora, a gente vê também que o reino dos céus, nessa segunda parábola, é como um comprador que está procurando pérolas preciosas. Essa pessoa, ela está procurando. Quantas pessoas buscam um sentido, essa pérola preciosa, em outras religiões, em livros, em autoajuda, em tantas outras coisas que elas acham que aquilo está me fazendo bem. Ela está procurando algo para completar a sua alma, algo para dar sentido à sua vida, algo para alegrar o seu coração, algo para recuperar aquilo que ela não sente mais, ela não tem, muitas vezes está desanimada aí com a vida, com as coisas do mundo, até mesmo depressiva. E ela está procurando um sentido. Ela começa a procurar nas coisas, nos livros de autoajuda, em filosofia, em outros livros assim, que vão explicando a existência e tal, e tentando buscar esse sentido. E aí ela encontra a fé. Encontra a igreja católica apostólica romana e percebe que aquele era o tesouro que ela estava procurando. Era aquilo que ela precisava. Porque, sabe, todos nós temos este desejo de sermos alegres, de termos paz em nosso coração, algo que dê sentido à nossa história, à nossa existência. Todos nós temos esse desejo, esse anseio. E aí as pessoas vão procurando em coisas que elas não vão encontrando. Elas vão se decepcionando. Puxa, eu achei que a minha alegria estivesse aqui e não está. Eu achei que a minha alegria estivesse quando eu conseguisse esse cargo novo e não é aqui. Eu achei que a minha alegria fosse quando eu comprasse essa casa. Eu comprei, já passou um ano e parece que ainda falta algo no meu coração. Está incompleto. E aí a gente vai percebendo que a nossa alma anseia tem esta sede por Deus. Somente Deus pode saciar essa nossa sede de amor, de alegria, de paz que tanto buscamos e às vezes buscamos em tantos lugares errados. A nossa alma tem o tamanho de Deus. Se não for Deus para completá-la, para preenchê-la, a nossa alma ainda fica vazia. Continua com este desejo de querer mais, de buscar mais, de ainda estar insatisfeito. Então, procure em Deus. Procure na Palavra de Deus. Procure na fé, no amor, na misericórdia do Pai, que é isso que vai dar a alegria ao seu coração. É essa pérola preciosa que você estava buscando há tanto tempo. E quando você encontrar essa pérola de grande valor que é a fé, que é Deus, que é o amor de Nossa Senhora, de São José, da igreja, você vai vender todos os seus bens. Ou seja, tudo aquilo que você estava buscando, material, algo de poder neste mundo, vai passar a ter um valor muito menor. E aí você vai perceber que você precisa comprar aquela pérola. Ou seja, precisa, muitas vezes, deixar todos esses planos para fazer com que o plano de Deus aconteça na sua vida. Muito obrigado pela sua companhia, por assistir este vídeo. Se este vídeo fez bem para você, você pode deixar um joinha, um like aqui no YouTube, o seu comentário, o seu amém, seus pedidos de oração. E se inscreva aqui no nosso canal ativando o sininho. Assim, todas as vezes que publicarmos novos vídeos, você recebe uma notificação aí no seu celular. Aqui na tela aparece o logo do canal, basta clicar e se inscrever. E neste outro lado, um vídeo, um outro vídeo do canal para você acompanhar. Deus abençoe e salve, Marimaculada!